E aí pessoal já estamos aqui oi fundura aqui na Itália de ponta de pé eu tô em pessoal vamos atrás da silapa aí ver se entra um tucunaré aí alguma coisa olha o tocão ali achei um tocão não dava para chegar nele hoje tá dando vamos ver se a bruta vem vamos ver se vem uma amostra aí pessoal tá demorando mas ela vai vir hein meus amigos tá demorando quem sabe uma bruta junta aí logo bom dia meu aí meus amigos estamos chegando aqui na pedreira já montamos material varinha da Fujiama 5 metros linha 37 da Max e um anzal 16 olha como é que abaixou aqui essas pauleiras e aqui tudo tem tilapa vamos ver se não é levantar tilapa aí que Deus abençoe já tem peixe no canal E aí pessoal vem na boinha agora pessoal E aí brigando não sei que que é não pessoal não é grande não E aí pessoal pessoal é dois peixes pessoal aí pessoal é dois peixes e aí bruta aí pessoal aí briga boa deixar essa aqui escapa de soltar que eu até agora eu tô na maior primeira né E aí brigar boa meus amigo e aí pessoal e canta fugir ama é mais uma branca e aí pessoal o rapaz dois peixes só outro tá ali pega para ele tirar grande primeiro tá demorando meus amigos só briga boi e canta fugir ama tá demorando e aí pessoal e a outra pega e não corre com o enrosco não astronômica aí pessoal brincou bem e aí pessoal aí a tamanho da Lapa é bruto e deixa eu virar ela bonita e a pessoal não rasta vara não vinha aí pessoal bicha pega aí ó do brilho de peixe encostado bruto aí meus amigos mais uma bonitona tá demorando cruel e a astronômica tá demorando mas ela vem meus amigos devagar sempre o rapaz essa pegou bem pega mesmo e aí pessoal bruto aí ó demorando mas ela vem juntou uma juntou na outra só vou na grande né tirar maior primeiro né e aí e vamos atrás demais meus amigos tá carregando a vara cheia da mãe eu vou tirar outra pessoal e aí agora tira outra bruta meus amigos devagar e sempre meus amigos carinhos rosinha e aí pessoal se deixar já carrega a vara dessa maizinha aí e vamos atrás demais para tirar uns filé hoje o pessoal só joguei deixei a vara armada do foi e aí é cruel tá demorando meus amigos aí pessoal aí é briguento mais um tucunda viu rapaz deixei a vara de bichão carregando e aí bruto tá demorando me ver meus amigos só briga boa ar recomendou viu ai azul marinheiro e directly vem atrás né ok agora eu vou te parar acho aqui que não o bicho é se eles Wheelam tá bom vou te parar pra mostrar pra vocês meus amigos ok boiled 2012 o bicho é ben traduzir Barry roitinho e aí com uma coisa não eu gostaria de dar um coisa eu vou maté mas beleza né comigo devagar e sempre é uma tarde demais meus amigos aí pessoal aí pessoal aí pessoal não sei o que que é não mas que é de lá pessoal carijó que era um astronômica aí pessoal aí tá mais uma bruta já bonita aí bruta paraíso das essa nem brigou em e aí pessoal carijózinha e a bolha rodando perto do Paulo e já um monstro engole e aí pessoal mais uma bruta aí pessoal eu uma 3 de maio devagar e sempre um abraço para rapaziada aí meu amigo pessoal já vai entrando já vai e já vai dando like pessoal que é muito importante aí pessoal no razinho pessoal pegou na boia tá demorando eu tava aqui arrumado aí pessoal da tilápia tá demorando briga E aí pessoal é a bruta aí briguenta E aí pessoal não é escapou meus amigos pegou direito na boca da bicha vamos atrás de aí pessoal e aí e deve ser alguma carijózinha é ela mesmo tá demorando meus amigos e aí pessoal não é grande não ó aí aí bicha pequena tá meio devagar esse carijó hoje e aí e aí já vem outro astronômico que é astronômico na aí pessoal a carijózinha vai dar um frito hoje e aí tá demorando meus amigos e olha ela vem e vamos atrás de mais aí pessoal aí pessoal mais uma e a carijó bruta viu pessoal e a carijózinha é astronômica e e cadê a bruta aí aí bruta aí pessoal aí a bruta aí pessoal tava demorando ela veio e aí e aí tá ventando um pouco eu sou ventar um pouco aí pessoal bicho aí só ventar um pouco aí vamos ver a carijózinha bruta vem tá demorando a carijózinha e aí pessoal tá vindo embora pulou um monstro naquele um pouco de touca ali no fundo só hoje eu consigo chegar lá ver se sai alguma coisa ali tô indo embora já e eu vou essa vara de fora por não tomar é grande ali tava demorando ele pulou meus amigos e vamos lá ver pessoal conferir o bicho lá e eu vou jogar para lá fora e vamos lá pessoal cheguei caraca no pescoço mas cheguei vamos ver se sai aquele bicho que pulou aqui um monstro tava demorando pessoal quem sabe o monstro vem vamos lá água no pescoço ó e aí 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 pessoal tô me encerrando mais uma pescaria aí faz aqui graças a deus saiu muito peixe vamos andando aí ó olha como estar� nublado me assando chover 아이 какоеío minha pegar as coisas a pegar a moto e no final do vídeo eu vou tá mostrando as peixes aí é muito peixe viu pessoal sao e esse lugar bonito Saiu muitos peixes hoje Tá mostrando aí Deus abençoe vocês E mais outra semana tem mais vídeo Só pescaria bruta Tilápia, hoje saiu tilápia Tocunaré, graças a Deus Cheguei aqui mais de meio dia já Mas a pescaria foi abençoada Agradecer vocês que seguem nós Um forte abraço aí Deus abençoe todos Amém